Fotos, pinturas, filmes e esculturas, todas elas relacionadas com a paixão número um do brasileiro, o futebol. O Sesc Pinheiros realiza desde o dia 19 de agosto a exposição Futebol, desenho sobre fundo verde, que expõe obras de 17 artistas brasileiros e estrangeiros. Essa exposição integra um programa de atividades chamado Copa da Cultura, que é um intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha. Então são espetáculos, dança, teatro e a exposição, que trata especialmente do tema futebol. De todas as obras da exposição, a que mais chama a atenção dos visitantes é esta mesa, do artista romeno Sergi Spitzer. Essa placa é revestida com esse tampo verde, que sugere um campo de futebol. E essa bola é uma bola da década de 60, uma bola bastante antiga, ela tem um peso, ela é mais pesada que as bolas atuais e ela, à medida que se movimenta sobre esse tampo, ela vai tocando nos sensores e esses sensores provocam na mesa um movimento que não deixa uma bola cair. Diferente do que estamos acostumados a ver, a exposição Futebol, desenho sobre fundo verde, nos mostra uma outra realidade e nos prova que futebol é mesmo uma arte. Maravilhoso, maravilhoso, é simplesmente incrível. É tão simples e ao mesmo tempo pode ser tão rico e tão criativo. Bárbara, muito interessante, estimula, chama. A exposição de curadoria do alemão Alphons Hugg continua até o dia 17 de setembro, no Sesc Pinheiros, Rua Paz Leme, 195, em Pinheiros. Ela está aberta ao público de terça a sexta, das 13h às 21h30, e de sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. A entrada é franca. Amém.